Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos, eu sou o Teori e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Ark, um cenário muito bacana e nacional que trata aí sobre as Dunas, um lugar muito, é estranho, né, um lugar muito psicodélico até e pra falar sobre esse cenário maravilhoso aqui pra Old School Essentials a gente vai conversar com o próprio autor, meu grande amigo aqui, o Samuel Hernandes e ele vai conversar e apresentar pra gente aí, Samuco, tudo bem? Salve Teori, salve, salve monstrinhos e monstrinhas, tô honrado aqui de estar em solo sagrado Dados Críticos, eu venho batendo um papo com o Teori já há muito tempo, somos amigos de várias empreitadas e jornadas diferentes e vai ser muito legal falar sobre Ark hoje Isso aí, o Samuco, pra caso você não conheça o Samuco ainda, ele tem o Brainstormcast, né que é o podcast do Brainstorm RPG e tem lá vários assuntos sobre RPG Old School, sobre entrevistas, por exemplo, com o Ed Greenwood, que é o criador de Forgotten Realms, o Greg Lespe e várias outras personalidades aí famosas do RPG, escuta lá porque eu recomendo demais o podcast dele, mas hoje a gente vai falar sobre uma produção que o Samuco vem fazendo playtest aí há bastante tempo, que é o Ark, né, e produzindo, explica pra gente Samuco o que é o Ark de fato, assim, eu dei essa introduçãozinha no começo, mas não sei se tá correta não, fala na sua visão o que você imagina do Ark. Beleza, cara, pô, pra todo mundo que tá ouvindo aí, peço licença pra poder falar um pouquinho desse cenário Old School, nós estamos trabalhando já há mais ou menos dois anos, Teori, num playtest, estamos estressando cada canto desse cenário, pra que a gente possa entregar um material interessante. O que ele é de fato? O Ark, ele é um cenário pra Old School Essentials, Old School Essentials que vem para o Brasil agora pela RPG Planet Press, em português. E o Ark, ele é um cenário no deserto, um cenário de dunas negras, que contém sobrevivência, horror e fantasia estranha. Então, você vai poder encontrar essas três coisas mais ou menos ao mesmo tempo. Eu gosto muito dessa ideia austera do deserto, né, o que ela impõe de desafios para os aventureiros. Se você pensar que o Old School é um jogo que trata muito sobre exploração, muitas vezes você tá numa mata, você tá numa floresta, você tem uma riqueza, né, de opções, frutas, animais, né, pra sobreviver. No deserto, isso se amplifica, esse desafio se amplifica. Então, eu queria muito isso, só que ao mesmo tempo eu achava que os desertos eram belos demais, né, amarelos, alaranjados, avermelhados, aquelas paisagens quase paradisíacas, né. E o são, né, quando quem mora lá tem muito dinheiro, né. Então, o que eu queria era empalidecer esse deserto um pouco. Foi aí que entrou a mão incrível do meu amigo Leonardo Moreira, que é arquiteto, né. A gente conseguiu, começou a conceber um cenário de horror dentro do deserto. Então, essa austeridade, ela tá em coerência ali com a estética apresentada, né. É mais ou menos isso. Bacana demais, Samuca. E dentro desse cenário, assim, o que ele tem de mais chamativo, né. Você falou que as dunas são negras, né. Mas eu sei que tem outras coisas, outras peculiaridades de Ark que tornam ele único, né. Não é só mais um deserto. É um deserto completamente diferente do que a gente tá acostumado, não é, Samuca? Sim, cara. Eu costumo brincar, e ao mesmo tempo, um pouco sobre isso, o nosso laboratório. Antes de mais nada, o Ark é um laboratório de luz e sombra. Então, se você pensar que toda a vida vai ser condicionada pela maneira como a natureza se dá, até do ponto de vista estético, pra coisa de camuflagem, mimese, tudo esse tipo de coisa. Então, se você tem um ambiente como, por exemplo, uma das fases, né, do dia do Ark e as dunas são negras, você tem essa coisa da camuflagem voltada pra isso. Então, é claro que a fauna e até a pouca flora que há ali dentro, ela tá realmente conectada com essas estruturas. Falando um pouco sobre essa questão que você puxou, teoria é o seguinte, eu brinco que o Ark, ele é um cenário metamorfo, né. Porque ao longo do dia, você passa por quatro universos estéticos e estruturais ao mesmo tempo, assim, né. Então, assim, vai ter uma mudança de jogo, de desafio, que é o que eu tô chamando de estrutura aqui, dentro do design do jogo. E estético, porque as coisas se acompanham nesse sentido. De dia, as dunas estão negras e o céu branco, opaco, uma espécie de uma placa que não te permite vislumbrar muito o que tá acima. Ou, metaforicamente, aquele momento de desespero, onde você olha pra cima e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Não existe isso em Ark. As pessoas ficam cegas quando elas olham pro céu. A primeira faixa do dia, a xadra, ela tem essa característica que faz com que as pessoas andem de maneira cabisbaixa, protegendo-se um pouco do céu. É como se fosse justamente o contrário, né. Então, te força a olhar pra baixo. E é aí que entra a nossa, inclusive, a nossa primeira aventura, né, que é a luz que vem de baixo. Mas, vamos deixar o sinistro pra lá e vamos continuar aqui ao longo do nosso dia. Depois que a xadra passa, vem aquele momento maravilhoso que todo mundo adora, que é o pôr do sol. E num deserto normal, isso se amplifica. Você já viu as paisagens de pôr do sol no deserto? São belíssimos. Sim. Né? Então, é aí que eu entrei com a força máxima no sentido de retirar, ou melhor, depois que o maligno arranhou a materialidade do Ark, nem esses momentos incríveis existem ali dentro. Então, o pôr do sol aqui, a gente, nós chamamos de assombro. Acontece um blackout. O que acontece, basicamente, é que as dunas ainda estão negras. Não teve o tempo ainda de elas se transformarem, mas o céu se transformou de branco pra escuro, né. Só com as duas luas no céu. E aí, enquanto essas duas luas não estão na posição certa, o assombro vem. É um blackout, você não vê nada no chão escuro, no céu escuro. E aí, no assombro, é onde muitas dessas criaturas que estão esperando esse momento preciso, principalmente aquilo ligado ao sobrenatural, vem à tona. Você sabe, né, como o humano usa muito a visão como um sentido prioritário, né, nas suas decisões, principalmente em se pensando em RPG, porque é muito visual aquilo que a gente constrói dentro da imaginação. Até porque é mais difícil você conceber as outras estruturas de sentido, né. Faz com que o jogo ganhe em um tom meio labiríntico dentro das dunas, ainda que as pessoas não estejam cegas de verdade. E é nesse momento onde, por exemplo, quem tem infravisão brilha, né. Brilha ou vai enxergar aquilo que não quer. Mas isso também passa, porque tudo passa nesse dia, né. Então, depois da xadra e do assombro, vem o lúmen. E é aí onde as duas luas se colocam no céu e as dunas que estavam negras se recobrem de prateado. As dunas se iluminam e as criaturas do assombro voltam a se esconder. Agora outras criaturas vão se manifestar. E quando isso acontece, você tem a opção de poder escolher, dentro do desafio da sobrevivência, da gestão de recursos, você tem a possibilidade de escolher com profundidade a hora do dia em que você vai caminhar. Ao invés só de dia e noite, aqui você tem quatro fases, né. Então, ao final do lúmen, que é esse momento um pouco mais brando, né, porque não é tão quente e ao mesmo tempo o sobrenatural não está tão presente, né, como nas duas fases anteriores, você tem essa fase aí do descanso. E quando isso acaba, volta pro começo do dia. Mas nessa fase de nascer do sol, é o que a gente chama de clarão. É aí onde as criaturas das brumas, as criaturas da neblina, aparecem. Então, você tem o contrário. Se o assombro é um blackout, aqui é um whiteout. Você tem um clarão absurdo. É como se você tivesse recebido um flashbang do Counter-Strike no deserto inteiro. Você não vê nada. Fica tudo iluminado. Olha que bacana. E aí, aquele cara perdido no deserto, lá no assombro, que clamou pelo seu Deus, eu preciso de luz. A luz chegou. Mas será que a luz é tão boa assim? Olha aí. Cara, muito, muito bacana, cara. E eu acho que, assim, ter essas fases diferentes, elas vão permitir dentro do jogo, né, momentos de exploração, como você disse, diferente, uma gestão de recurso do tempo também, quando que a gente vai explorar essas dunas, quando a gente vai fazer essa viagem. E eu acho que isso combina bastante com a própria mecânica de exploração do Old School Essentials, né, Samuka? Pensando nessa questão mecânica, assim, tem alguma coisa dentro do Ark que é diferente do Oz e comum? Tem até bastante coisa, mas digamos que são reajustes para o cenário, né? Não é realmente um sistema novo. É um cenário para o Old School Essentials, mas tem ajustes. O primeiro deles, e profundo, a vida dentro do deserto de Ilum, entre as tribos, entre os povos, entre as relações sociais, geopolíticas, a moeda corrente é o cobre. Não significa que a prata e o ouro não possam correr também, mas é claro que com um pouco mais reservados, até porque os valores miúdos da vida cotidiana não, quer dizer, não te obrigam a ter essas quantias, né? Pelo mesmo motivo que você abre a carteira e você tem 10ão, 50ão, mas não tem 100 lão ali, porque não precisa, né? E aí, o que acontece é que como o sistema de compra inicial é em cobre, os itens iniciais têm que estar abaixo dos itens comprados a ouro no Old School Essentials. Eles estão todos lá no Ark, você vai poder descobrir todos os itens do Oz lá no Ark, mas você não começa com eles, você vai começar com os itens iniciais. E aí é meio jocoso, mas ao mesmo tempo é mais um desafio para os jogadores, porque eles têm que se preocupar com os farrapos que eles vão vestir, com as sandálias que eles vão usar. Você tem armas improvisadas como fundas de tripa, fémur humano, você tem as agaia de pedra e outras coisas mais, né? Até alguns itens, assim, que são clássicos, itens de classe, por exemplo, o Grimório do Mago ou o Símbolo Sagrado do Clérigo, aqui são uma estatueta de pedra ou couro branco de dromedário, aqui a gente chama de Eldra no cenário, e carvão, né? São opções. E aí depois, essa primeira coisa, acho que é bem importante. Um segundo elemento que a gente transformou bastante é assim, a gente aplicou outras relações à questão do próprio XP. Então, aqui no Ark, você não tem só o desafio, digamos, de conseguir tesouros e explorar. Essas duas coisas existem, mas sobreviver é importante. Como sobreviver é importante, os marcos de cenários são fundamentais, quer dizer, é um cenário que te empurra para o medo, te empurra para a estagnação. Então, aquele que consegue se lançar no deserto, explorando esse labirinto de dunas e criaturas complicadas, ele tem ali garantido para ele, não só os tesouros, os tesouros abarrotados, mas também ele tem consigo o XP presente, ligado justamente a esses marcos de cenário. Então, é um pouco por aí que a gente corre. Tem uma outra coisa, Teori, que é importante, que é o seguinte. Então, já que a nossa moeda corrente é cobre, quando você descobre um tesouro em prato ou em ouro, você multiplica o XP. Então, por exemplo, algumas poucas moedas de ouro num jarro é o suficiente para deixar muita gente muito rico. O que seria um tesouro pesadíssimo em cobre e difícil de levar, talvez o ouro possa trazer essa tranquilidade. Você não vai se preocupar com o peso e aquilo vale mais e tem XP garantido para você progredir. Então, tem gente, por exemplo, tem alguns grupos, a gente está jogando com... Eu já joguei, sei lá, com mais de 200 pessoas no Playtest de Ark. Tem grupos especialistas em ouro. Porque é mais leve de carregar. Exato. Olha que bacana. E tem outras mudanças mecânicas, mas essas são, digamos, as mais fundamentais. Aham. Bacana demais, Samuka. E assim, eu percebo, como psicólogo, eu vejo que a gente sempre coloca em tudo que a gente faz um pouco da gente, né? E eu sei que você, como antropólogo, né? A galera talvez não saiba, tenta colocar um pouco disso, né? Ou mesmo que consciente ou inconscientemente, isso surge ali na hora de você criar uma cidade, criar uma cultura, né? Você consegue ver essa diferença? A pessoa que for jogar o Ark, ela vai conseguir ver isso ali, essa nuance também, não só na exploração, mas também nas relações sociais, nos povos que eles vão encontrar ali? Teore, sim. Eu acho que, como a gente brinca, né, cara, o saber que a gente começa a manifestar no tempo da graduação, mesmo da pós-graduação, ele é só o começo da trajetória, você tem o resto da vida inteira pra se descobrir antropólogo, psicólogo, ou no caso do Leonardo, arquiteto, né? E no meu caso, o que eu quis era trabalhar um pouco com dilemas morais relacionados à sobrevivência. Existe muito forte essa estrutura do bem e do mal, ou imposto dentro da estrutura old school, do caótico, do leal, né? E de todas essas relações que acompanham. Então, quando você vai pensar sobre como lidar com uma criatura num momento de sobrevivência muito austera, muito complicada ali, muito difícil de buscar, esses dilemas morais começam a se amplificar. Fica mais difícil se nortear por esses valores, porque esses valores, eles também começam a se liquefazer dentro das nossas relações. Então, o que é uma criatura? O que é um monstro? Será que o que eu faço me torna um monstro? Ou não? O que me diferencia desse monstro? Porque eu já vi, por exemplo, aventureiros que supostamente estavam correndo dunas adentro, buscando contribuir numa certa situação, e quando eles viram, eles já tinham assassinado um monte de gente, corpos já estavam abertos, eles já estavam comendo, e já começaram até a naturalizar esse processo, a partir do processo, inclusive, de venda de cadáveres. Que isso! E olha só, isso tudo é muito, ele toca no absurdo, mas a brincadeira do arco é tocar no absurdo com uma certa ingenuidade. Então, você não percebe que você começa a se dar nessas relações, e aí vem a brincadeira, né? Vem a brincadeira da gente, no final da sessão, trabalhar um pouco disso, né? É muito diferente do que seria, por exemplo, fazer isso do ponto de vista de um profissional como um psicólogo, mas como um antropólogo faria? Quando a sessão acaba, eu peço para os aventureiros falarem sobre os povos, e sobre os costumes dos povos, agora, depois que eles passaram por tudo isso. Porque no começo eles tinham uma opinião, mas depois, muita coisa mudou. E agora, quem são eles em relação a esses povos que estão ali? E quanto mais o tempo passa, mais muda essa relação. Os povos mudam no olhar do aventureiro, e o aventureiro muda no olhar dos povos dentro do jogo, né? Samuka, e que rico, né, essa forma de você construir o seu cenário, o seu jogo ali, no próprio playtest, né? O quanto isso é importante, né, cara? Porque, como você disse lá no início, você tem feito esse processo de playtest, mudado e testado, estressando as coisas durante vários, dois anos já, né, de processo de criação do jogo, né? E esse próprio processo, ele vai modificando o jogo, né? Você sente que o jogo, o cenário do Ark, ele evoluiu bastante desde que vocês começaram até agora? Vocês têm uma previsão pra quando ele vai ficar pronto? Como é que vai ser lançado? Beleza, cara. Cara, tudo isso, tudo isso que aconteceu no playtest, surgiu de uma discussão em que a gente falava sobre a diferença do simples e do vulgar, né? E aí, a gente trazendo alguns textos, até de antropologia, essa coisa, aquilo que é simples, como tendo sido repetido tantas vezes, centenas ou milhares de vezes, ao ponto de que agora, ao fim do processo, pra quem passa, aquilo parece simples, porque tá bem acabado, as coisas estão bem encaixadas, elas não estão tortas dentro do arranjo, né? Elas fazem sentido. Era essa a nossa discussão porque a gente queria um jogo bem lacunar, a gente queria um jogo que, em alguns pontos, fosse bem estrutural mesmo, só na base, só nos pilares, sem grandes adornos, né? Mas pra você fazer isso com alguma qualidade, você tem que testar muito, porque é muito fácil você imaginar que uma estrutura vai dar conta, e ela facilmente não dá, porque os humanos são muito plurais, a gente joga com todo tipo de gente do Brasil e até de outros lugares, então fica muito fácil notar as estruturas que realmente dão conta de aguentar os processos de jogo, de desafio, mas mais do que isso, né? Esses processos antropológicos que permeiam o lúdico do jogo, e as ferramentas e estruturas que não dão. Então, ao longo de dois anos, Teori, o que a gente fez foi o seguinte, eu construí uma ideia, eu construí uma ideia, eu desenvolvi essa ideia até um certo ponto que ela pudesse ser jogável, e a partir desse ponto a gente construiu junto. Nós começamos com 20 pessoas, estamos agora com muito mais de 100 pessoas, todo mundo participando, mandando ideias, transformando o jogo ativamente, ativamente, né? Diretamente, modificando o jogo diretamente, aquele feedback que você dá no final do jogo e que se transforma no jogo. Então, essa participação fez com que a gente criasse uma espécie de pré-playtests, porque a gente criou esse nosso jogo junto. E quando esse jogo estava arranjado, acabado, bem estruturado, a gente jogou ele pra fora do nosso ovo, jogou ele pra fora, né? Do nosso lugar seguro ali, e começamos a testar em outros lugares fora dessa redoma. E começou a dar muito certo, começou a dar resultado. Agora, dia 1º de maio, a gente faz o último episódio de pré-playtests, né? O texto tá acabado, finalizado, a gente chegou a uma conclusão formal do que a gente quer pro jogo, a gente não quer mais e nem menos do que isso. Então, agora, a gente começa a jogar o jogo na sua forma final. Então, quando você recebe um jogo, de maneira geral, tô falando, quando você recebe um jogo pra playtestar, o jogo que vem pra você tá nessa fase aí. A diferença é que o nosso a gente construiu pra valer junto, né? Sim. Então, agora sim, a gente pode, Teori, começar a pensar pra além das estruturas, porque elas estão formadas, os textos estruturais estão feitos. Qualquer outra coisa que a gente queira, qualquer sabor, qualquer textura que a gente quiser dar pro jogo, a gente pode, porque ele tá bem firmado, né? E é basicamente isso. E ainda tá aberto lá pra quem quiser chegar e jogar gratuito. Te mando o link, você bota no descritivo aí. Sim, vai tá na descrição aí. E isso é muito interessante, também, né, Samuco, pra você ver a partir desse ponto, outras pessoas que não tiveram dentro dessa bolha que você falou aí, que fez esse pré-playtest, rodando o jogo, mestrando, jogando, e pra você perceber se realmente você conseguiu passar nas regras e naquilo escrito aquele clima que você queria passar na hora que você tava pensando, né? Se a sua ideia, ela passou por papel e sem você estar ali, se ela consegue atravessar e manter-se na mesa de cada um. Por mais que cada mesa seja única, que eles ainda estejam em Ark, né? Ainda estejam nesse deserto e sintam estar lá, né? Então, é muito bacana, né? Se a galera quiser saber mais, né? Você falou do link, eu vou deixar aqui na descrição. Se quiser participar, quiser saber mais sobre o Ark, ouvir mais, ver o pessoal jogando, onde que eles podem encontrar, Samuco? Beleza, cara. Pra quem quiser só dar uma olhadinha e saber por fora, assim, o que é, www.arkrpg.com.br. Pra quem quiser ler os relatos de sessão, pelo olhar dos personagens, todos os episódios, tá no blog Medium do Ark, é só digitar Medium Ark lá que você acha. Isso, Ark é com H, né? A-R-K-H-I. A-R-K-H-I, exatamente. E quem quiser jogar com a gente, gratuitamente, é só chegar no nosso grupo do WhatsApp, manda um Tô Dentro lá e joga com nós. É isso aí, cara. Os links vão estar todos na descrição aqui, né? Queria agradecer, Samuco, enormemente a sua presença aqui. Muito bom, né? Ter você falando aqui, nossas conversas que às vezes a gente tem sem gravar, conversando aqui, muito bacana, né? E queria te falar também, né? Pra galera que tá nos assistindo aqui, que no futuro eu vou tentar rodar uma mesa de Ark aqui no canal. Então, fiquem atentos aí. Quem sabe o Samuco até joga conosco aqui, né? Aqui dentro do Dados Críticos. Pra ver, pra vocês verem na prática isso também. Pra além dos outros tantos lugares que o Ark já tá se espalhando aí, né? Que as Dunas tão tomando tudo e vão tomar mais ainda, né, Samuco? Obrigado de coração, cara. Valeu, valeu, Turi. Abraço. Valeu, galera. E não deixe de seguir o Dados Críticos nas redes sociais. O link vai estar aqui na descrição. Se inscreva no canal se você gostou desse vídeo. Deixe seu gostei. E vou deixar todos os dois vídeos na tela pra você assistir. Até o próximo vídeo pra uma nova aventura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.